Música A melhor parte de ser o caçal era, acho que já ser conhecido, né? Bora empurrar para o meio. Para o meio, para o meio. Está aqui, 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 aqui. Porque olha ali em Parintins, a gente está trabalhando na rua, né? Vem trazendo aqueles módulos lá. Muita gente vem de fora, né? Aí muita gente já chega ali, eles já chamam para a gente. Não chamam para a gente de caçar o heré eles. Olha os guerreiros, esses são os guerreiros do garantido. Música Meu nome é Otávio, né? Otávio, nascimento em Belém. Eu tenho 44 anos. Eu nasci em Parintins. Já foi criado aqui mesmo, nessa região aqui, Nossa Senhora da Graça, do Lago do Zé Assum. Música Eu tenho um amor já por aqui mesmo. Aqui eu me viro de todo jeito, eu trabalho, eu caço, eu peço. A época mais difícil nossa aqui é no verão. Em janeiro, começo de janeiro, a gente pena um bocado. É muito dificultoso aqui para a gente. Música Essa canoa aqui, eu mesmo fiz ela. Porque nós não tínhamos canoa, né? Aí a gente prestava do pessoal. Quando foi um dia, ainda tinha um motocerra, eu digo, mas eu vou tirar uma dele e vou fazer um bote. Música 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 Mas esse bote aqui aguenta eu, a mulher e mais dois curumim que vai na cidade. Agora a gente viaja de lá para cá, quando a gente vê que a Amazônia já está calma, né? Hora de meio dia é bom de sair de lá. Porque sempre meio dia a Amazônia está silêncio. Pode vir embora nele que ele aguenta, esse bote. Música O meu emprego é a roça, né? É da roça que a gente vive. A gente vive dela, mas ela dá muito trabalho. Dá muito trabalho porque você vai fazer, brocar o roçado, né? Aí depois você espera ela secar, você queima o roçado. Aí vem a planta. Depois de plantar, vem a capina. Você vai capinar ela para botar no limpo. Aí depois você vai esperar seis, sete meses para você começar a colher ela. Depois vai fazer a farinha, torrar ela. Até chegar lá em Parintins. Então se eu tivesse, não fosse assim de plantar, eu acho que o trabalho que eu queria mesmo era trabalhar em construção de casa de alvenaria. Porque é um trabalho que eu gosto muito de sentar tijolo. Música Então acho que a devoção mais é ela também. Eu me entendi que nem do boi. O boi eu me entendi, a minha família já era garantida. Assim, a minha família também católica já foi batizada nela. E nessa, morro nela. Eu fui sete porque meu cunhado me convidou para brincar, trabalhar com ele também lá. Um dia eu estava lá em casa, ele chegou comigo, aí disse que tinha uma vaga lá. Então eu agarrei, ele me convidou, eu vim. Aí chegou aqui em Parintins. Pegou, mandou, pediu para eu tirar meus documentos, xerex, tudo. Levei lá e lá entreguei tudo. Então desde lá, já não deixei mais de ser caçauré. Já sou um caçauré. Todos os meses de junho eu já estou aqui para trabalhar sendo caçauré. Apagar, apagar. Teve um momento de quando, na primeira fase, ainda quando as alegorias ainda eram todas de madeira, eram feitas com pernas mancas, nos primeiros momentos chegaram a ser carregadas no braço mesmo. Se pegava-se e levava-se para dentro da arena, né? Para dentro do espaço de apresentação. Aí com a evolução, né? Já vêm as roldanas para empurrar, para facilitar. Os que empurravam ali. Mas esse planejamento era feito com voluntários. Para atirar a caça, fazer bala para botar no cartucho. Todo ano, quando escolhermos uma roldana, eu vou só juntando. Eu acho que o ideal seria, quando a gente tiver uma estrutura melhorada, vai ajudar a gente a ter horário de início, horário de fim. Apesar de que a gente tem horário de fim, mas ainda, às vezes, isso aí a gente ultrapassa. Para terminar as seis horas, às vezes a gente entra até nove horas da noite trabalhando aqui. Então, quando melhorar a estrutura, a gente consegue melhorar a caça-oeré também. Porque vai ficar menos pesado para eles. As pessoas se prontificavam e se falavam pela rádio, né? Pelas rádios e as pessoas iam para lá para ajudar, para trás do... No caso do último espaço nosso aqui, que é onde é o bombódromo hoje, que era o que chamavam aí Praça do Povão, né? Que era o bombódromo de madeira ainda. Mas mesmo assim, já tinha todo um preparo, as pessoas que iam para lá carregar. A partir de 99, mais ou menos 91, 92, começou a mudança da madeira, das pernas mancas, das alegorias feitas em madeira, né? De sustentação em madeira, estrutura de madeira, para estrutura metálica, né? Eu ainda peguei, eu fui presidente em 92, ainda peguei, nós compramos, se não me engano, na época, 90 varas de tubos, de tubo galvanizado, né? Então, era o início do processo e tal, e depois foi avançando, que se partiu para essa parte metálica da estrutura das alegorias. A minha rotina aqui, já em Parintins, eu acordo cedo, 5 horas da manhã, eu me acordo, aí eu tomo um banho, depois vou para o café, tomo o café, termino o café, aí 6 e meia eu pego a bike e saio. Cidade garantida. Já pra chegar lá, esperar o nosso coordenador, porque lá eles fazem a chamada, né? Então a gente tem que dar lá... É que nem tu chegar numa firma, tu bater o ponto, né? Então essa chamada é o nosso ponto lá, porque se não tiver a chamada, perde o dia. Tem que se profissionalizar o traslado do boi para o bombódromo. Não pode ser da forma... Falta alguém, não pode, o boi não entra uma peça porque não tem quem empurre. Aí surge realmente a figura do que hoje a gente chama de caça-o-heré. Depois da chamada, ele vai chamando e já vai mandando o pessoal lá para o galpão. Quem já vai na frente, já vai tirando alegoria para a avenida. De lá, quando está o comboio tudo pronto, aí todos nós vêm no comboio com alegoria, né? Com módulos para cá, para cá. Então essa é a nossa função lá. É arriscado, é. É muito arriscado, porque ali eu já vi, teve pessoas assim, amigos, né? De trabalho, já perdeu a ponta do pé. Mesmo com aquelas botas de cor de bico de aço, mas cortou, torou o pé deles. Ele vinha bebendo, empurrando dentro da base. Então lá, o pessoal do Manaus Energia sempre lhes acompanha, né? Porque lá, 20 centímetros, uma base de ferro não pode chegar perto do fio de alta tensão. E nessa vez ele vinha bebendo, o pessoal, né? Onde um velho senhor de idade, né? Era caçal heré, ele vinha seguro no ferro, empurrando atrás e a base que tem ali na Nações Unidas, tem coisa que ela fica assim, né? Para mandar sargento. Então ela correu para o lado. O pessoal do lado foi aguentar, mas não aguentaram o peso. Então ela chegou próximo do fio e o choque foi forte. E o velho lá que chega dele grudar no ferro, o filho dele foi, vinha próximo dele e foi puxar ele. Na hora que o filho dele agarrou nele, ele jogou ele longe, o filho dele. Aí morreu esse velho. Então quando a gente faz a seleção, eles são encaminhados para o ambulatório, é feito a medição da pressão, é aplicado o questionário de análise, aqueles casos assim que a gente desconfia que eles têm algum problema de saúde. A gente coloca o médico para conversar, para fazer uma avaliação e a gente só libera eles para a rua quando a gente tem realmente certeza que quem vem para a rua tem condições de ficar, de aguentar os seis, sete dias com a gente levando alegorias, né? Caçar o heré é uma função que oferece muito risco sim, mas por quê? Porque nós ainda temos dentro do boi um tipo de confecção que precisa ser melhorada pela engenharia. A questão das estruturas, porque por elas serem ainda muito antigas, desses 15, 20 anos atrás, né, a forma como eles se confeccionam, então se torna ainda muito pesado. Então pesado, uma estrutura pesada no calor aqui do Amazonas de Parintins, né, o desgaste deles é grande, a força que se faz é grande, por isso que a gente tem que ter auxílio dos equipamentos, né, motorizados. Eu, por acaso, ali naquela saída do bombódromo ali arriscado, quando vai, eu não vou no lado, eu vou atrás, né, porque se você for no lado, lá é estreito, o que eles fazem é uma base daquela, ela vai quase da largura da porta uma base daquela de ferro, então quem vai no lado ali tá arriscando a vida. O momento perigoso do caçalhar não é nem a vinda das alegorias, e sim a dispersão do boi. Na hora que o boi tá se dispersando, que nós temos um tempo cronometrado no qual ele tem que ser rigorosamente cumprido, se não for cumprido, vocês sabem que cada minuto nós trabalhamos com uma média de 150 a 200 homens, né, e no dia a gente bota uma média de 200 e poucos homens, que é justamente a dispersão do boi. A dispersão, ela tem que ser rápida e muitos homens correm na frente de uma máquina, você sabe que o risco aumenta, né. Com a eleição, com a definição da Comissão de Arte, começamos a sentir a necessidade de traçar uma metodologia para poder se dar uma partida, se dar o start nesse processo real de profissionalização do boi. Então esse foi o princípio básico que norteou todo esse processo de criação da metodologia, de trabalho e de planejamento do boi, né. Tanto que o boi foi tão bem planejado que não tinha como, a gente tinha certeza que seria muito difícil, o contrário, segurar a pressão, porque a gente sabia que eles não estavam preparados, como a gente estava se preparando. A gente tem, tem que ter muito cuidado para a gente não correr risco nisso aí. É por isso que eu sempre trabalho, trabalho com o maior cuidado, porque eu penso depois, não só hoje, amanhã eu tenho que estar bom para mim, né. Por acaso amanhã eu estou querendo ir embora para a minha família, então eu não vou assim me arriscar na minha vida, né, descuidar para acontecer qualquer coisa comigo. Então esse é o meu objetivo, é chegar lá em casa do jeito que eu vi. É, minha família para mim é, é minha vida, eles também, mas de todo o tempo que eu estou trabalhando aqui eu lembro sim mesmo. Você levar alegoria para dentro da arena e você atirar, é risco. também. Porque tudo pode acontecer, uma rodanda pode quebrar, é, às vezes ela pode estar muito pesada, escapulim, pode passar por cima de um cabo, tá. Mas tudo isso a gente já planeja, a gente já, já sabe que isso é possível. Então tem a questão da orientação com os pés, a questão da atenção, mesmo quando eles estão levando, a gente está lá do lado. Caçal Herá, presta atenção, olha para baixo, olha para cima. Caçal Herá, presta atenção. Então é todo o tempo. O trabalho da Segurança do Trabalho é esse, né. E fazer essa quadra do Caçal Heré. Caçal Heré, apesar de que a gente trabalha agora na época do festival, a gente passa em torno de seis a sete dias na rua trazendo as alegorias, na verdade o trabalho começa dois meses antes, que é justamente, eles têm um termo para assinar de responsabilidade, que é baseado na NR1, que é uma legislação, né. E nesse termo está escrito como a atividade deles, os riscos que eles estão sujeitos, mas também a questão da prevenção. Bora, bora. Nós vim andando, foi quando deu aquele vento, né, que ele rodou aí em cima, a base aí quase pega no fio. Mas graças a Deus que o pessoal chegaram, ajudaram nós aí, a gente continuou para frente, mas bem pertinho do fio ficou, bem perto mesmo. Mas nós, o pessoal trabalha unido, né, aí o pessoal chegaram lá e ajudou nós, nós prosseguindo para frente. No final eu tinha toscado mesmo aquilo. Sem ir nós, eu acho que eles não vêm para além. É porque nós ajudamos muito esse gol, então nós somos importantes neles. Quando o Garantido é campeão é porque nós ajudamos eles. E é interessante que o Casal Heré, que são guerreiros, né, mesmo eles tendo um salário fixo, uma diária fixada pelo Ministério do Trabalho, eles trabalham por amor. É uma turma que eles, quando começa, tipo uns 20 dias antes de sair, eles já estão lá esperando a gente, tem vaga, tem vaga. Eu quero ser que é só o Heré, tem vaga. E aí a gente chega e tem 5, tem 6, às vezes tem 10, esperando a gente, querendo vaga para ser que é só o Heré. O cara tem que lutar para conseguir a vaga aí. Mesmo já estando, já com a ficha todo ano lá. Mas se não tivesse, quem não tinha, olha, porque esse ano quem não tinha o IPI completo, eles meteram o Novato. O Novato entrou em vaga de gente já que está com 3, 4 anos trabalhando. Isso daí não é só através do dinheiro, né, eu já vou também porque eu já tenho essa paixão pelo boi, então eu já vou trabalhar pelo dinheiro e mesmo trabalhando para ganhar, ali eu já estou também me divertindo, né. Aí lá a gente trabalha, mas depois, ao mesmo tempo, a gente se diverte, né. Porque caça ao Heré, no Garantido, é tradição, faz parte. Tem gente que chega assim e fala, eu fui caça ao Heré, o meu pai é caça ao Heré, há 15 anos, há 20 anos é caça ao Heré. Então caça ao Heré é uma parte do show da apresentação do Garantido, que é o boi sair, né, você trazer o boi para a concentração. Isso é motivo de orgulho para as famílias. Então eles trabalham por uma camisa, né. Se tu tivesse a questão do salário, ainda assim eu te trabalharia. O Garantido representa para mim, já é um símbolo para mim. Esse símbolo já está dentro de mim mesmo, eu já venho para lutar por ele. Então esse é o símbolo que eu tenho já, o Garantido. Ninguém faz aparecer. Assim, é difícil aparecer na televisão. A gente está se divertindo ali lá, o coordenador está no meio com a gente lá, animando. Aí vai sair o modo, a gente tem que pegar de volta. Quem trabalha, faz essas artes todas, são os artistas. Mas para estar lá, somos nós que colocamos o boi lá. Sem nós, o Garantido, ele não é um boi grande para se apresentar lá. Nós que fazemos também ele grande, não só os artistas. Aventureiros remontam no tempo, o esplendor da quimera. O Elcaló fez estampas de cores, a esperar primavera. Parintios brincou, foi garantido. Homem Troia se fez alarido. Visionário reúne as tribos e faz o meu povo cantar. Na minha ilha o futuro vai brilhar. Quando o boi é campeão, mesmo eu lá no interior, mas eu fico feliz sim. Porque é um boi de coração, então a gente tem que ficar com aquela felicidade na gente. Perdendo ou ganhando, eu fiz a minha parte, eu ajudei ele. Mas que para o outro ano, eu também pretendo voltar de novo para trabalhar e brincar. O sol que ilumina as ideias caboclas na consciência menina Apensoou o profeta dizer como será teu destino O índio é capaz de sentir a liberdade de um campo a flore Nas prisões dos patrões desta vida moderna não pode voar Na correnteza não precisa remar Lágrimas do sol Lágrimas da vida Lágrimas do bem querer A saudade de você São lágrimas que choram Meu bem garantido Meu amor primeiro Meu bem verdadeiro Sentimento inteiro A banhão o caminho será Mais alegre na luz do luar Deus do mar Bezumira ET Deus do mar O caminho do caçal eré O Cabinho do Cássau Berê O Cabinho do Cássau